Eu tô aqui fazendo a lista de mercado Pode ser aproveitando Ai meu amor E eu tenho que ir lá Tô mudando o dentista Faz tempo que a gente não vai no mercado junto né amor Eu entrei no quarto e ela chorando Que difícil, porque tô chorando É a primeira vez que eu tô tendo cólica assim Depois que eu terei a endometriose Bom dia Bom dia Bom dia gente Meu Deus, esses lápis no chão Essa bagunça no chão, vão lá comer E vão arrumar essa bagunça que tá no chão aí Eles tão lá tomando café Meu amor Meu amor Foi ontem, foi domingo já Tá, saca Tô dizendo Meu amor Ele ainda tá comendo bananinha com leite ninho O Gabriel tá comendo um ovinho Eu tô aqui fazendo a lista de mercado Eu tô tendo sempre pra isso aqui acabar E eu pegar essa tampa Por isso que tu quer comer ketchup com ovo Isso aqui vai demorar pra acabar Eu pensei Antes de pensar pegar esse ketchup Eu vou pegar o ketchup Na geladeira de André Daí eu peguei isso aqui Que vai demorar pra acabar Ela tá tão feliz do nada Às vezes do nada ela parece feliz Ó Gabriel Tu não vai gostar de ovo com ketchup Eu vou colocar só com ovo Pra o patato Só com ovo Ai não vou conseguir terminar essa lista agora Porque eu não lembro de tudo que tá faltando Vou tomar meu café Hummm Amei Gostou? É sério, eu gostei Sério mesmo? Uhum Mas como o ovinho assim é mais saudável É Tô aqui colocando feijão pra cozinhar Pra agora medir Tô colocando agora de manhã pra dar tempo, né? De que ser muita cólica hoje Esperando o cafezinho O café passar ali pra eu tomar café Hoje eu tô... Hoje eu acordei, era 9 horas Agora já é 10 pras 10 eu não tomei café ainda Fiquei me enrolando Andando pra lá, andando pra cá Nada também Não fiz nada, não tomei café E tô com cólica, tô com dor nas pernas E tô assim hoje Mãe, olha o que eu sei fazer É pra mim e o salão O pra sua Caçada Ai que linda Ai eu aceito Gabriel é muito romântico A menina que ele casar Quando ele crescer Ele vai ter muita sorte Espero que ela seja romântica também Porque se for uma menina que não é romântica Eu nem vou gostar Imagina como é que ela deve ser Ela vai me aproveitar muito Pode aproveitar Não, pode me dar uma mel Pelo menos melhor Imagina como é que Ela deve ser Será que ela vai ser assim Ou vai ser assim Ai meu amor Eu acho que ela vai ser assim Ai meu amor Ou ela vai ser assim né Pode me dar um anel bem maior Hoje o dia tá nublado Tá chovendo também Dá mais um dia de chuva Um dia que dá pra descansar bastante E não vontade de não arrumar a casa Pois é, só que hoje eu tenho bastante coisa pra fazer Só que eu tenho que fazer Daí não dá pra descansar e não arrumar a casa Preciso arrumar a casa É Preciso limpar o banheiro Tem um monte de coisa que eu preciso fazer Não dá Se não fazer Se descansar e não fazer Daí não vai dar Vai ficar com a casa toda bagunçada Vocês também tem coisas pra fazer Vocês tem que ir pra escola Arrumar o quarto Arrumar o quarto Antes de ir pra escola Então eu vou lá em cima Vou limpar o banheiro Ai falta Não, acho que lá em cima tem Falta um paninho ainda Acho que lá em cima tem Nesse dia de chuva Friozinho Que vontade de não fazer nada A tarde tem que levar as crianças na escola E eu vou cuidando o dentista E depois tem que ir no mercado E depois buscar as crianças A tarde Tem uma tarde cheia E a gente vai passar Tarde fora De casa Resolvendo as coisas É que o Dano tá com dor de dente Já vai fazer um tempo já Deixa eu tirar essas fotos aqui Pra poder limpar Já vai fazer um tempo Que ele tá com dor de dente Alguns dias Daí Ele tá tomando remédio pra dor direto Provavelmente tratamento de canal Mas sempre quando o dente começa a doer É tratamento de canal Eu terminei de limpar o banheiro Daí fiz o almoço rapidinho E eu tenho que ir lá Com o Dano dentista Levar o Dano dentista Gente, ele não quer ir sozinho O Gabriel e a Helena estão aqui O Gabriel e a Helena E o pai tá cheiozinho A gente tá cheiozinho, né? O pai tá cheiozinho Porque a gente tá indo no dentista agora Aí eu vou com o Dano lá no dentista O Dano tem medo de ir sozinha Tem medo, né amor? Talvez eu fique um pouco anestesiado depois Eu vou junto Então saímos agora lá do dentista O Dano vai ter que fazer tratamento de canal Vai começar na quinta-feira Daí, mas eu não vou precisar vir junto, né? Daí agora a gente tá indo no mercado Vamos dois no mercado Faz tempo que a gente não vai no mercado junto, né amor? Agora pode entrar duas pessoas da mesma família no mercado Antes não podia Mas nem tinha necessidade, né? Na verdade não tem necessidade de ir junto no mercado Mas hoje a gente vai junto porque a gente tá junto, né? Tá junto aqui ou não vai ficar esperando no carro? Tu vai fazer uma compra muito grande? Vou fazer a compra da semana Vou aproveitar pra fazer a compra da semana já O que é que tá aqui Então, chegamos agora lá do mercado Eu tô higienizando e guardando as compras Eu tiro da sacola, higienizo e guardo Tiro da sacola, higienizo e guardo Porque é tudo bem rapidinho Eu quero fazer isso tudo rápido Porque eu tô com fome Eu quero tomar um café Já é quatro horas da tarde Gente, minha hora do café é sagrada Eu tenho que tomar meu café na minha hora Então eu vou largar a câmera Eu vou fazer as coisas aqui E depois eu converso com vocês Calma, calma Tá E a Rafa que chorou porque Morden Family terminou a série dela Eu entrei no quarto e ela chorando Olha o que fiz, filha Por que tá chorando? Porque acabou Morden Family Não, não é porque acabou É porque eu terminei Porque terminou a série Ela terminou de assistir A série acabou mesmo Mas ela tinha terminado de assistir E hoje ela tá esperando o livro dela O livro dela dá pra chegar Só que eu acho que não vai chegar hoje Certo, vai chegar amanhã A Rafa foi lá pegar o livro O Thor fica indignado Como assim? Como assim? Gente Minha jaqueta espalhada aqui Como assim, né Thor? Ó, cuidado Thor Ai, finalmente Qual livro que chegou? O Renegados É o Ren... Não é os Renegados? Não, é o Renegados Agora tem outro pra vir ainda Só que eu não vou ver agora Eu vou abrir um vídeo, né? Ah, a Rafa tá fazendo um vlog Daí ela vai abrir Daí tô esperando o outro chegar É, vai esperar o outro chegar Daí ela vai abrir os dois de nós Ah Ah, pelo amor de Deus Vai fazer um unboxing de livros Olha só, é bem grosso Que grosso, né? Meu Gostoso A alegria Tão gostoso Quando chega a compra em casa, né? A gente se sente assim Ai, meu Deus Um presente pra mim Que eu me comprei Que eu me comprei E veio embrulhadinho Sempre que eu vou comprar pão integral no mercado Eu sempre procuro um 100% integral Porque tem uns que eles dizem que é integral Mas na verdade vai bem pouca coisa de farinha integral É mais farinha normal mesmo Então aí a gente fica comendo elas por elas Assim, comendo a mesma coisa Que comia se não fosse integral Daí eu sempre olho aqui também Farinha de trigo integral Açúcar demerara Óleo de soja Glúten de trigo Levedo de cerveja Sal marinho Tipo, não tem o trigo normal aqui É só o trigo integral mesmo Daí eu sempre olho isso As crianças chegaram da escola agora Tão indo tomar banho, né, crianças? Vão lá Quem vai tomar banho primeiro? Meu Deus Eles chegam com uma energia Mais uma energia Gabriel, vai lá tomar banho Gente, eu adoro assistir esses programas de... Não vou mostrar Adoro assistir esses programas de veterinário, sabe? Tem o YouCom, plantão veterinário E tem a clínica animal do Dr. Paul É muito legal É muito interessante Eu acho que... Nossa Tadinho no gato Devia coçar, né, doer Que pecado Mas eu adoro assistir Eu tenho um amor tão grande pelos animais, assim Eu só não sou veterinária porque eu não consigo ver os animais sofrerem, né? Mas é bem interessante, assim Eu gosto de assistir Será que eu seria veterinária? Talvez eu teria uma boa veterinária Porque eu não gosto de ver os animais sofrerem Então eu ia fazer de tudo pra eles não sofrerem, né? Mas não sei Ver é uma coisa Agora você tá lá mexendo é outra, né? Tem que ter bem... Muito estômago Até o Thor assiste Televisão Tá vendo o plantão veterinário Programa favorito dele Ver os bichinhos lá, né? No veterinário Que engraçado Olha, você sabia que até o Thor passa desse Do Thor 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 Já tá assistindo ali Eu acho muito engraçado ele assistir televisão A Rafaela está toda maquiada Não dá pra ver porque tá escuro Vou lá apressar o Gabriel Senão ele não termina de tomar esse banho hoje Apressar ele e arrumar uma roupinha Pra ele colocar uma roupinha quentinha Porque tá bem friozinho Deixa eu acender as luzes aqui Tudo no escuro Gabriel quase deu aí É um banho rápido, né? Um banho rapidinho Meu Deus, o quarto dele está uma bagunça Porque tem... Nem vou mostrar, gente Porque tem uniformes jogados no chão Que eles iam pra escola de manga curta De bermuda e de manga curta Eu falei, não, tá frio hoje Não dá pra ir de manga curta Daí mandei eles trocar de roupa Eles tiraram os uniformes de manga curta E jogaram tudo no chão Tudo jogado no chão Questionamento do Gabriel Por que quando você é caçado Porque quando você é caçado E pode ver o homem pelado E daí não pode ver o outro Eu tava falando É porque que só pode ver pelado quando é casado As perguntas, né? A gente vai responder como? Né? Entendi, porque a mãe falou que Quando casados É uma pessoa só É, porque quando a gente casa A gente vira uma pessoa só É assim, ó É Vira uma pessoa só Assim você se perde Meu corpo ali Fica assim Ai, vamos lá Porque assim eu tô educando eles, né? Que o Gabriel não pode ver a Helena pelada A Helena não pode ver o Gabriel pelado Então eles fecham a porta Quando vão tomar banho Quando o Gabriel tá se trocando A Helena sai do quarto Quando a Helena tá se trocando A Helena sai do quarto Essas coisas assim Tô ensinando, né? Eu e a Helena já tomam muito bem Daí Às vezes eles perguntam Mas por que? Ai, por que? Menteei no meu cabelo Porque quando eles eram menorzinhos Eles tomavam banho juntos Pode pentear meu cabelo Mas tu sabe pentear teu cabelo? Não, eu não te queria Tá, vou pentear Pronto, dei banho nas crianças E tomei um banho rápido também Coloquei um pijama E gente, eu tô com... Eu tô com cólico e tô com dor No meu nervo ciático Tipo, sabe quando puxa o nervo Assim, aqui atrás, assim? É... Na parte, assim, tipo Do cócci até Assim, na... No lado esquerdo, assim Em cima Tá puxando, assim E até a perna, assim Atrás E toda vez que eu dou um passo Parece que dá, tipo Um choque, assim Que puxa, assim Atrás, assim Sabe? Dói Hoje eu tô... Hoje eu tô assim Aí tá ruim Nossa Eu acho que é por causa da cólica Sei lá Nunca mais tinha tido cólica Desde quando eu tinha operado a endometriose Porque eu sempre tive muita, muita cólica Depois que eu operei a endometriose Eu nunca mais tive cólica Tipo, é a primeira vez que eu tô tendo cólica, assim Depois que eu operei a endometriose Será que tá voltando? Eu tinha que... Usar algum método que parasse a menstruação Pra mim não ter mais esses problemas Só que eu não posso tomar comprimido Porque eu tenho muitas varizes E o comprimido piora muito as minhas varizes Então eu não posso tomar anticoncepcional E injeção com hormônio também É a mesma coisa Também aumenta as minhas varizes E me dá muita dor nas pernas As pernas ficam inchadas Eu tenho muito problema com isso Eu tenho que ir no médico pra ver Talvez colocar o dil Mas eu morro de medo de colocar dil Morro de medo Eu não queria colocar dil Mas eu tô achando que eu vou ter que colocar Vou ter que ir no médico pra ver O que eu posso fazer Porque morro de medo de que volte a endometriose, né E eu tô o dia inteiro hoje, assim É uma dor que incomoda Dói as pernas O pé fica gelado Parece que o pé não esquenta Então o que que eu vou fazer hoje de noite? Vou fazer um macarrãozinho rápido Vou fazer um macarrãozinho com molho branco E fritar uma linguiçinha E colocar por cima Essa vai ser a janta de hoje Uma janta bem rapidinha Bem fácil de fazer E bem rápido Bem rápido, eu já falei Pronto, coloquei água pra ferver aqui Agora eu vou fazer Eu ia fazer linguiçinha Mas aí tinha um pouquinho desse Desse frango moído aqui Frango moído não Frango desfiado aqui no congelador Então eu vou fazer o franguinho desfiado Vou descongelar aqui Vou colocar um tempero Um temperinho verde Pronto, agora joguei creme de leite E um pouquinho de extrato de tomate Pronto, o molhinho tá pronto agora Agora é só esperar a água ferver Pra colocar o macarrãozinho Gente, eu vou terminar esse vídeo por aqui Já vou começar a editar Eu espero que vocês tenham gostado E até amanhã Tchau Tchau, tchau Tchau Felicita Tchau 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 Tchau